É, acabei de ver o estralo, tá! Não acredito! Que perfeição! Isso não é. É doce! É doce! Que maneiro a gostar! Peraí, vamos ver se é docinho. Meu Deus, quebrou o vidro. Que susto! Não, vocês não podem comer vidro! Traz o cacto, não! É doce! É doce? Vocês não querem mudar? É doce! Demais!